A CIDADE NO BRASIL O segundo dia do matino, a CIDADE NO BRASIL Pagarei com a Magazine, sim, bem, pois de tarde Patrício, minha previsão se tornou em 2018. Está acontecendo o que a gente tem que mudar. com a gravidade do grupo Vibe, porque eu tenho um grande álbum de hoje, um grande álbum de hoje e eu pensei que isso vai mudar de negócio e 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 isso vai mudar de negócio, o diaz vai mudar de negócio para o 2018 o diaz vai mudar de negócio, é um relax, é um casino eu sei que todos os dias aprendem Você não tem 3, não tem 3, mas você não tem 3, mas você tem 3. Porque nós precisamos de isso no business, nós estamos na markete.